A Copa do Nordeste não é mais novidade, já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. O Almeidão já provou do que é capaz na última rodada e o Belo da Paraíba quer dessa vez ficar com os três pontos em casa, mas o Timbu vem embalado de uma grande atuação e vai lutar até o final. Nesse sábado, às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Náutico na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil. O Almeidão